Ritinha, estou aqui a trabalhar um coquetel. Eu quero que os instrumentos. Eu vou te deixar trocado de roupa para te dar um abraço. Sim, sim. 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 Rita, então, agora passas a vida na Broadway. Não me digas que sei tudo de saudades minhas. Continuas, mas me convenço a dizer-te. Olha, estava ali a trabalhar numas misturas para o teu tema e gostava que ouvisses. Queres ouvir? É claro que ouvir. Então, o que é que aconteceu? Não sei. Vi um anjo que acabou de cair do céu e, olha, fiquei também toda azul. Mas vou ter que voltar à terra rapidamente e limpar isto tudo, porque a Broadway está quase a abrir. Vai, vai... Nina! Ah? Pode chamar a Berta, que está com a Violeta. E diz à Violeta que chegou a nossa hiper-mega-popstar. Não é? Vai lá, eu já te apresento. Está bem. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu sou um cristo mesmo. Mas sangue azul. Bem, já tenho desorganizado. Agora sim. Desculpa interromper, mas é mais ou menos uma emergência. O Ricky sujou-se todo com um coquetel e precisa da tua ajuda. Ele não vai conseguir limpar tudo e trocar-se antes de abrirmos. Ai, que rico. E como é que ele fez isso? Olha, eu não sei. Ele disse que viu um anjo e que subiu ao céu. Não percebi. Porque está cá aquela cantora, a Rita Rolo. A Rita Rolo? Sim, está. Ai, que bom! Bem, só ela para fazer com que o Ricky suba ao céu. Mas eu não sabia que a Violeta conhecia a Rita Rolo. Quer dizer, a Violeta conhece toda a gente, quase. Não conheço toda a gente, mas conheço muita gente. Mas a Rita é uma pessoa muito especial, sim. Ela é muito bonita. Eu tenho a vista em imensas revistas, mas sabia que ela conhecia a Broadway. Ela começou a carreira dela aqui, na Broadway. A sério? Ela enviou para cá um CD a apresentar as músicas dela. E eu ouvi e percebi logo que ela tinha ali uma voz diferente. Muito bonita, muito límpida, muito clara. E olha, resolvi dar-lhe uma oportunidade. E hoje em dia é esta mega estrela popstar, como diz o Ricky. E o que é que ela terá vindo a fazer? Eu sei que ela anda em torneio internacional. Porque ela estava aqui há umas semanas a despedir-se de mim, antes de ter partido para a Europa, para a digressão. Ai, que eu perdi por estar zangada. Ai, não perdeste nada, não penses nisso. Não penses. Vais ter muitas outras oportunidades de a ver e ouvir aqui no nosso palco. Vais ver, vais adorar. Olha, mas conta-me lá, como é que foi o teu pedido de casamento? Estou muito curiosa. Ai, a Violeta foi linda. Eduardo fez o pedido à minha avó. Foi. Ela ficou tão emocionada. Só tenho pena que a Violeta não tenha estado. Mas pronto, tenho montes de fotos para mostrar, mas eu não tenho aqui o meu telemóvel. Mostras-me depois, não te preocupes. Está bem. Agora tenho que ir receber a nossa mega estrela. Vais. Vais gostar muito dela. Vocês são parecidas a muita coisa. Vim a fazer uma surpresa e, olha, acabei por provocar um desastre. Ah, não te preocupes. Sabes, o Ricky por si só já é um desastre. Eu não quero que ele tenha problemas. Não, não vai ter problemas nenhum. Foi só uma camisa que sujou, nada de especial. Não te preocupes com isso. Ainda bem. Então, e a turnê já acabou? Ainda não. Tivemos umas marcações de última hora. Daqui a uns dois meses, talvez. Por isso que eu aproveito para vir a casa. Boa. Então está a correr bem. Muito. Temos tido sempre casa cheia. Uau. E então em Londres. Aquilo foi o máximo. Imagino. Olá, Rita. Oi, Rita. Que surpresa tão boa. Como é que tu estás? Ai, que bom ver-te. Ainda bem que vieste. Olha, tive três dias livres. E vim saber de ti. Fizeste muito bem. A última vez que cá estive, eu fiquei um pouco preocupada. Já está tudo bem? Já. Já está. Felizmente está tudo bem. Pois a Berta disse-me que tu estiveste cá. Vieste-me convidar para ir contigo para Londres. Tu és louca? Até parece que não vinhas. Ai, querida. Adorava. Se eu pudesse, tinha ido. Mas não. Não dá. Tem que estar aqui. Tem que se trabalhar. Muito. Olha, quero apresentar-te a Margarida. Olá. É a Rita que já a conheces, não é? Claro. Trabalho aqui há pouco tempo. Não me lembro de eu ter visto cá. Pois, da outra vez que cá estiveste, a Margarida estava de férias nesse dia, não era? É. Mas tem de cantar aqui. Eu adorava ouvir. Ah, quando o tronet terminar, com certeza. Que bom. Eu e o Tomás tivemos uma ideia e gostávamos de saber a tua opinião. Ah, vá lá, Rita. Não sejas modesta. A ideia foi totalmente tua. Quero ouvir essas ideias. Eu tenho medo. São boas. É, são boas. Quero ouvir essa ideia, então. Vamos conversar para o meu gabinete? Vamos. Margarida, trazes-me cafés? Uhum. Sim. Claro. Obrigada. Vamos lá. Quero saber tu o que é que te passou. Me ocorreu lá em Londres. Foi? É tão querida, não é? É ótima. E fala com toda a gente. É um espetáculo. Bem, quem a adora é o Ricky. E adoro mesmo. Adoro. Eu venéria a Ritinha. Aham. E então? Já desceste do céu? É que conseguiste afligentar o teu anjo. Ah. Que chatice. Borrei-me todo. É horrível. Ricky, Ricky. Subir ao céu. É muito bom. Oh, Ricky.